Olá pessoal, Master Coach aqui e neste vídeo um enviado dos Estados Unidos diz que um acordo de cessar-fogo com o Hezbollah está perto. Tudo isso e muito mais, então vamos para cima, valeu! Meus amigos, aqui temos imagens dos soldados de Israel lá no Líbano realizando outras operações. Aí alguns disparos sendo realizados. Mais imagens noturnas. Vários ataques sendo realizados contra o Hezbollah no Líbano. Veja mais uma vez a abordagem e disparos sendo realizados. Também confrontos noturnos. Isso são imagens liberadas pela IDF e mostram grande atividade da IDF lá no sul do Líbano no momento em que os soldados atacavam o lugar que era uma fortaleza do Hezbollah. Esse lugar foi utilizado para realizar disparos de mísseis contra o povo de Israel. Então, aí está o momento desse ataque e os soldados foram para cima, meus amigos. Aqui mais registros desse ataque e também da tomada desse lugar. Ainda durante essas operações, as tropas da IDF encontraram mais um depósito de armas, incluindo munições, armas de fogo, explosivos e um posto de observação no pátio de uma escola em uma aldeia no sul do Líbano. Veja aqui mais imagens e muita arma, enfim, vários acessórios que seriam utilizados pelo grupo terrorista. E aqui vemos uma bandeira de Israel tremulando em um lugar alto nessa guerra, meus amigos. A IDF tomou esse lugar, que era uma escola utilizada pelos terroristas, e asteou a sua bandeira. E aqui mais um boom realizado lá no sul do Líbano, resultando na destruição de mais uma infraestrutura do Hezbollah. Aqui temos imagens da Força Aérea realizando ataques contra o Hezbollah no Líbano. As imagens são em preto e branco e também sem áudio. São imagens oficiais da IDF e mostram esse grande ataque realizado contra o Hezbollah. Mais um grande ataque, na verdade. E aqui temos outras explosões em outros lugares. Muita chama, muita fumaça indo pelos ares. Aí mais uma explosão. Israel está eliminando toda a infraestrutura do Hezbollah, meus amigos. E aqui vocês veem imagens da sétima brigada blindada adentrando o Líbano. Vejam, meus amigos, imagens da sétima brigada blindada. As imagens também são em preto e branco, mas a gente tem uma leve noção do que está acontecendo naquele lugar. E o secretário-geral do Hezbollah apareceu na INCASEM e ele vai fazer um discurso nessa tarde. O que será que ele vai falar, não é mesmo? Vamos aguardar, então, a aparição de Naim Kassem, esse que está sendo procurado por Israel e que está escondido lá no Irã. No dia de hoje, 40 terroristas foram eliminados sob cobertura de chuva e nevoeiro, segundo o Fonte Aberta Intel. Comandantes da IDF do Batalhão Shaqed eliminaram aproximadamente 40 terroristas que tentavam fugir do campo de Jabalia sob cobertura de chuva e neblina. Isso aconteceu lá na faixa de Gaza. E a autoridade palestina propôs ao Hamas que gostaria de retomar as negociações de reféns. Tomara que isso dê muito certo, meus amigos. E nessa manhã, a cidade de Tiro foi atingida por um ataque da Força Aérea de Israel, conforme a gente vê nessas imagens. Uma explosão seguida de muita fumaça. E nessa manhã, tivemos uma noção de como foram os ataques do Hezbollah contra uma cidade no norte de Israel, que ceifou a vida de uma mulher e feriu várias outras pessoas. Vejam as imagens da grande destruição decorrentes de um grande ataque com mais de 100 foguetes disparados contra Israel no dia anterior, meus amigos. E uma residência foi atingida. Não apenas essa cidade, como também Tel Aviv sofreu grandes danos. Isso são situações que, infelizmente, são rotineiras em Israel. A casa ficou completamente destruída. E a IDF descobre mais armas e túneis do Hezbollah no Líbano. Veja aqui a entrada de um túnel bem camuflado, na verdade, está aqui camuflagem. E aqui armas, possivelmente lançadores, que são utilizados para disparar foguetes contra Israel. E vários terroristas do Hamas se rendem na faixa de Gaza na noite passada. E aqui eles foram presos e estão sendo levados para interrogatório. E o Fonte Aberta Intel afirma que cerca de 60% ou 70% das armas apreendidas durante as operações de Israel lá no Líbano eram de origem russa. Então, a maioria do armamento utilizado pelo Hezbollah é de origem russa. E aqui temos imagens de estilhaços de foguetes disparados pelo Hezbollah que caíram sobre a cidade de Tel Aviv. Vejam que o impacto foi muito grande, meus amigos. E os ataques continuam nessa manhã contra Tel Aviv. Aqui são imagens do Iron Dome sendo acionado e interceptando vários foguetes ainda disparados pelo Hezbollah. E aqui também um outro local que foi atingido por esses foguetes, meus amigos. Quatro pessoas sofreram ferimentos leves causados por vidro quebrado após um ataque com foguetes do Hezbollah no centro de Israel. Veja mais uma vez imagens do local que foi atingido por um desses foguetes. O primeiro-ministro israelense Netanyahu afirmou que os militares israelenses destruíram uma parcela significativa das capacidades de mísseis e foguetes do Hezbollah. A IDF estima que 80% do arsenal de foguetes do Hezbollah, dentro de um alcance de até 40 quilômetros, foi destruído. E aqui temos uma bela imagem de um soldado das IDF hasteando uma bandeira lá no sul do Líbano. Essa imagem foi registrada no dia 18 de novembro de 2024, conforme consta aqui no Visigred. Olá, meus amigos! Márcio Couto aqui. Hoje, dia 19 de novembro de 2024. É uma grande satisfação estar falando com você, você que nos assiste de vários lugares do Brasil e do mundo. Enfim, que você tenha um dia muito abençoado e volte mais vezes aqui nesse canal. A nossa intenção é deixar você muito bem informado de tudo o que acontece lá em Israel e também ao redor do mundo. Eu quero aproveitar a oportunidade e mandar um abraço para as seguintes pessoas. Vamos lá! Um abraço para José de Arimateia que diz Eu moro em Israel, na cidade de Raifa e fico muito feliz em poder receber essas notícias muito qualificadas através deste canal. Muito obrigado! Que Hashem o abençoe e um grande abraço! Muito obrigado, José! Que Deus o abençoe também! Um abraço para J. Pedro que disse o seguinte Traz o galante de volta, o primeiro-ministro. Valeu, J. Pedro! Um abraço! Um abraço para Fabián Tourinho que disse o seguinte Deus abençoe Israel! É isso aí, Fabián! Um abraço! E também um abraço para Júnia que diz Bom dia, Márcio! Paz! Paz, Júnia! Que Deus te abençoe! Segundo o The Times, no Líbano, o enviado dos Estados Unidos diz que Acordo para acabar com os combates está ao nosso alcance. Segundo consta da matéria, o presidente do parlamento, Nabi Berri, disse que a situação é boa em princípio depois de se reunir com o enviado especial dos Estados Unidos, Amos Hockenstein, em Beirute, para discutir um cessar-fogo entre Israel e o Hezbollah. Consta ainda que alguns detalhes ainda precisam ser finalizados antes da próxima etapa, que inclui a provável visita de Hockenstein a Israel. Por fim, a matéria afirma que os Estados Unidos coordenaram com os israelenses essa proposta. E amanhã, meus amigos, segundo também o The Times, Hockenstein, que é esse que está à esquerda, ele parece muito com o Tom Cavalcante, não é mesmo? Ele estará em Israel conversando com o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu para acertar os últimos detalhes acerca desse cessar-fogo. Mas e aí, você acha que isso de fato vai acontecer? Se sim ou se não, deixe o seu comentário aqui embaixo e vai ser uma honra ler aquilo que você pensa sobre isso. Também, meus amigos, segundo o The Times, o Irã aumentou o estoque de urânio enriquecido a níveis próximos de armas. A matéria diz que o montante que está sendo mantido pelo Irã é mais de 32 vezes o limite estabelecido em um acordo de 2015 entre o Irã e as potências mundiais para limitar o seu programa nuclear. Será que Donald Trump e Israel vão deixar que isso prossiga? Também deixe seu comentário e me diga o que você acha disso. E ainda, meus amigos, o The Times diz que os Estados Unidos impuseram sanções contra funcionários do Hamas. E sobre isso, o The Times diz que os Estados Unidos impõem sanções a seis altos funcionários do Hamas, segundo o Departamento do Tesouro dos Estados Unidos, acrescentando que as sanções visam os representantes do grupo no exterior, um membro sênior da ala militar do Hamas, e os envolvidos no apoio aos esforços de captação de recursos para o grupo e o contrabando de armas para a Gaza. E o que eu acho disso? Eu acho que é pouco. Eles têm mesmo que sofrer as consequências da lei. Pessoal, e a todos vocês que nos assistem, eu peço que vocês se inscrevam no meu canal. Isso vai nos ajudar bastante a avançarmos em nossos propósitos. Desde já, eu quero agradecer a você que já é inscrito, e também pedir a você, mais uma vez, que se inscreva. Não deixe de fazer isso, tá bom? Desde já, meu muito obrigado. Pessoal, então é isso. Eu peço que você curta, se inscreva, deixe seu comentário, e até a próxima, se Deus quiser. Um grande abraço, valeu!